Pessoal, vamos falar sobre uma legislação que está passando lá nos Estados Unidos, que é uma legislação bastante preocupante em termos de privacidade. Essa notícia foi sugerida por Raymond Cocteau, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Isso pode, inclusive, afetar o seu sistema, inclusive. É lógico, é uma legislação lá nos Estados Unidos, mas você sabe, a legislação aqui no Brasil, não é muito comum ela seguir a legislação americana ou a europeia, então é uma coisa que a gente tem que ficar preparado que isso pode vir aqui para o Brasil também. Bom, pois bem, o que é isso? É o chamado Earn It Act, ou seja, é um ato de Eliminating Abusive Rampant Neglect of Interactive Technologies, ou seja, eles tentaram arrumar as palavras ali para dar uma sigla que fizesse sentido e coisa e tal, mas o grande objetivo aqui é proibir atividades ilícitas sendo feitas em plataformas da internet, particularmente o que eles chamam de CESAM, que é Child Sexual Abuse Material, ou seja, material pornografia infantil. Então, eles querem fazer mecanismos para impedir a divulgação desse tipo de material, mas não só isso, está também para a questão de outros crimes que podem acontecer na internet. Ontem no Fantástico saiu uma grande reportagem sobre o Telegram, que teria grupos de pornografia infantil, de neonazista, de não sei o que lá, um monte de coisa errada, estelionato, e de fato tem isso no Telegram, como tem no WhatsApp, como tem no Facebook, como tem no Twitter, infelizmente esse tipo de coisa tem em tudo quanto é lugar, a gente nem está falando aqui de Deep Web, Fórum da Deep Web, que aí então, nossa senhora, mas mesmo na Surface Web você já tem um monte de coisa nesse sentido. Me pareceu meio covarde do Fantástico ontem falar só do Telegram, porque, como eu disse, tem o WhatsApp também, tem um monte de canais desse tipo. Enfim, mas é basicamente essa mesma coisa aqui que os legisladores americanos estão tentando fazer uma proteção. Eles querem, então, fazer uma lei para garantir que as plataformas que fornecem esse serviço, elas ajudem no combate a esses crimes. Então, uma série de recomendações. Inicialmente, esse projeto exigia o fim da criptografia ponto a ponto, ou seja, justamente para o governo poder espionar as mensagens do WhatsApp, do Telegram, de qualquer outra plataforma. Só que isso é uma coisa muito ruim, justamente porque você perde a privacidade totalmente. Da mesma forma que o governo consegue te espionar, outras pessoas conseguem te espionar também, conseguem pegar suas informações e aí isso pode ser... E mesmo que seja só o governo pegando as informações, lembra, né? O Telegram, o WhatsApp e outras ferramentas são muito usadas justamente por pessoas que são perseguidos políticos, que são contrários ao governo. Se o governo estiver em cima daquela pessoa, conseguir ver as informações, vai conseguir realizar ações ruins contra esses ativistas. O Telegram está sendo muito usado na guerra da Ucrânia, dentro da própria Rússia, para contornar a censura absurda que o governo russo está impondo por lá, né? Enfim. Então, mas essa parte da criptografia ponto a ponto, isso acabou, tá? Vai continuar com criptografia ponto a ponto, desde que as plataformas sigam uma série de recomendações. Então, eles falam, primeiro, esse ato, ele fala que, primeiro, vai criar uma comissão com uma série de pessoas, um grupo de pessoas de diferentes origens, para definir quais seriam as boas práticas dessas plataformas para evitar crimes. É o que? É denúncia? A pessoa poder denunciar um canal, denunciar um grupo? É o que? É analisar a linguagem, usar a inteligência artificial para entender o que está se passando ali? Enfim, vão decidir uma série de grupos, uma série de medidas para evitar esse tipo de crime na internet, mesmo mantendo a criptografia ponto a ponto, né? O outro ponto é que vai criar uma exceção na sessão 230, de proteção de responsabilidade jurídica do intermediário. Lembra o que é essa sessão, né? Ela diz assim, se alguém falar uma besteira no Facebook, o Facebook não é o culpado, é a pessoa que falou a besteira que é culpado. Isso é diferente, por exemplo, de jornal. Se o jornal publica uma notícia falando uma besteira qualquer, insultando alguém, fazendo calúnia, difamação contra alguém, o jornal é responsável junto com o jornalista que escreveu aquele tema. Então existe essa diferença na internet, como entende-se que a internet é aberta, que embora o Facebook tome cuidados na publicação, ele não pode revisar cada post que é feito no Facebook, seria inviável economicamente, até logicamente. Então, no final das contas, eles permitem essa isenção do Facebook. O Facebook não é culpado. Se você insultar alguém no Facebook, a pessoa que foi insultada pode processar você, mas não pode processar o Facebook, né? Então, só que o que ele fala aqui, né? Essa limitação não inclui crimes. Então, crimes, o Facebook tem que, pelo menos, tomar as medidas recomendadas por essa sessão aqui para dizer que ele fez o melhor possível. Não quer dizer que ele vai ser responsabilizado por qualquer crime feito ali. Mas abre uma exceção, nesse caso, para a sessão, né? Pornografia infantil. É símbolo pornografia infantil. Ou seja, outras leis, até pode ser que o Facebook não seja responsabilizado. Mas por pornografia infantil seria. Então, ele teria que, pelo menos, seguir esse grupo de propostas aqui para evitar esse tipo de coisa, para garantir algum nível de proteção aqui, né? Então, isso aqui é um problema de privacidade. Por quê? Embora ele diga que vai atacar apenas pornografia infantil, repara o que acontece. Embora esse grupo vai recomendar as melhores práticas para a plataforma, o fato é, o que diz a segunda parte, é que se ele não seguir essas regras, essas regras seriam voluntárias, tá? Seriam boas práticas para a empresa seguir. Mas se ela não seguir essas regras e for encontrada pornografia infantil, ela responde pelo crime de pornografia infantil na plataforma. Então, o que ele fala aqui? Ele fala que, basicamente, torna obrigatório seguir as recomendações dessa comissão que vai ser criada. E aí que está o problema, porque o que essa comissão vai propor, né? A gente fica na mão dessa comissão. As plataformas todas vão ter que seguir essa comissão, porque, embora elas possam ter mecanismos de identificar e evitar esse tipo de problema, alguma coisa sempre pode acabar passando. Essas empresas não têm como revisar tudo o que é postado nelas. Então, você tem realmente esse problema, né? E aí, arrisca-se você ter esse tipo de coisa. Vamos supor que essa comissão, por exemplo, diga que vai acabar com a criptografia ponto a ponto. É uma coisa que ela pode fazer. Aí você fala assim, ah, mas isso daí não é lei, foi o resultado da comissão, e a comissão é voluntária, as pessoas não precisam seguir a recomendação da comissão. É, mas se elas não seguirem e houver um caso de cessão, elas vão ser responsabilizadas. Então, ou seja, elas vão acabar tendo que seguir essa recomendação. É uma coisa realmente complicada, e isso pode gerar um grande número de problemas, né? Outra coisa que está tendo também uma discussão, mas isso aqui ainda não é lei, não é ato, é meramente uma discussão, é sobre a questão de considerar sanções na internet. Ou seja, discutiu-se muito aí durante a guerra, a invasão da Ucrânia pela Rússia, fechar determinados domínios, proibir determinados domínios, isso seria uma espécie de sanção à Rússia, né? Pra sancionar a Rússia, impedir, por exemplo, que os militares tenham essas informações. Qual que é o grande problema disso? O grande problema é que, embora eu concorde que, nesse caso, a Rússia merece todo tipo de sanção que você conseguir imaginar, esse tipo de coisa abre um precedente terrível, tá? Amanhã vai ter partido político querendo tirar o direito do outro partido político de usar a internet, porque, poxa, não, vamos usar isso daqui, porque ele tá falando coisas absurdas e não sei o que lá. Então, isso daqui é um passo muito perigoso. Nesse caso aqui, eu sou radicalmente contra. Eu acho que sanção econômica, eu acho que vale a pena. Sanção de informação, censura, nunca melhora a situação. Só piora. Ah, mas assim também a gente atrapalha a Rússia, não sei o que lá, poupa vidas na Ucrânia. Olha só, sinceramente, acho pouco provável, tá? Porque o Exército, as Forças Armadas, acabam tendo outros canais de comunicação muito maiores. Então, eu, sinceramente, tenho muito medo disso daqui, tá? Esse tipo de coisa aqui, você vê que são duas leis feitas com, até, você pode dizer, até com boa intenção. Ninguém gosta de pornografia infantil, todo mundo gostaria de acabar com isso. Ninguém tá gostando da Rússia nessa guerra, todo mundo gostaria de punir a Rússia. Mas o problema é, quando você coloca essas boas intenções na forma de lei, na internet, realmente é complicado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.